Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Estamos aqui ao pé da Estátua de Liberdade e da Torre Eiffel. Ali no meio, vai apanhar a Torre Eiffel. Este está no pico, só no pico. O lugar disse, disse, disse ou disse? Ainda não é visto que tinha a pesca por acaso, também não. Com o pico não se pude. É. É para excecer este. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. Vai estar lá cima. Não há sentido para tirar fotos. Este pessoal ali no meio, vai apanhar a Torre Eiffel. Está tudo ali no meio. Epa isto! Epa! Vai estar lá a fundo! A guarda já está ali! A guarda já está ali! A guarda já está ali! Epa! Não está ali! Não há nada! Está! Está! Não andam a fazer nada, está tudo aqui, tudo no meio de tirar fotos. É uma feira, está uma feira, aí para as pessoas, aí para as pessoas a tirar fotos bem ali em cima daquilo. O outro sim também tirou muitas fotos, aí ali em cima daquela parte, está tudo ali em cima de tirar fotos. Epá, é o barco. E agora Lucila, vamos pular para frente daquele barco, olha aí, vamos lá. E é que já não é chico. Esta não fica, salsa, pita. O cara disse, é isso ou é isso? Queres que tu queres, salsicha ou não? Mas o que é que tu queres, está porque está, o que é que tu queres, queres salsicha ou não? Sim, com o... Meat e salsicha. Amém. Amém. Aica, amã tem umas, salsa, pesquetas. Tem вый, em outro. Tupulê. Tupulê, tupulê. Eu vou fazer um negócio de caralho de caralho de caralho. Então, está a rasca? Não fiz alguma coisa? É um bocadinho. Ah, já tenho que parar! Então, vai para frente! Então porquê? Não queres andar? Para tu comer! Não, já está, não é para o perfume. Então está ali que está a Santos. O garoto está chateado com aquilo, ninguém passa. O garoto estava a chatear. Estou aqui a fazer crepes e tudo. Então, está ali que está a Santos. Ainda está para fora. Crepes de tela. Não queres andar um bocadinho? Calma. Vai andar um bocadinho. Anda lá, bravo. Espera aí, está a parar. Vamos lá, vamos lá. O que você quer? O que ela se sabe lá? Tá bom! E aí Esse é um jucoqueiro ou isso? Um jucoqueiro? Sim. Não. É. É um jucoqueiro. É um jucoqueiro. Vamos a ver se temos ali os braquinhos, apanhar aqui os barcos aqui em baixo, fazer uma visita de barco, vamos a ver, acho que é para ali se desce. E que é este plano? Desce a escada depois é para ali. Sim, mas não vale a pena ir, está a chover agora, vamos para outra vez. Não, não comprei. Pessoal relaxar, tudo no relax, aqui sobre o rio. Porra. 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 não é nada nenhum, é só caso isso é verdade e a torre fel as pás antigas, parece aquelas lindas que vimos companhia 10 bateau à ruby, é capaz de ser que bares vai estar sentindo vazio, vai estar um bocado vazio ainda para estou a arranjar eu vou descansar ai, deixei o alto um bocadinho, a torre Eiffel daquele lado o que é que acho que não dormiu, Vasilia? é muito porco? não se vê nada acho que isto não é de feito afeitivo já sempre foi assim? para quem está habituado a ver as pedrinhas no fundo do rio não viste pedras nem peixe, já viste peixe sim? não se vê nada ainda não viste ninguém a pesca por acaso também não não viste ninguém a pesca nem ninguém mas calhar isto também está longe da foz, não é? sim, mas também não está a sinal nenhum dizer que não pode pescar não viste uma coisa nem outra nem queijo nem gatos, é uma coisa incrível que não não viste nada não viste aquela grua e vou acertei-me com o que o terro de fel olha, olha um pouco é um peixe isso comem peixe, é verdade não viste esses? isso é o... como é que eu não quero nós? barulhões, como é que é? na nos viveiros havia muitos senhores comem lá o peixe não é que é cinema dias com a igreja não é como é peixe lá no viver estiveram com uma dar umas coisas que a deus três vezes em quando olha tá mergulhão esse gajo me traz alguma coisa e aqui não tem nada e na vila de cima ou foi para lá a frente levar horas e horas eu vou para baixo sem vir aqui desapareceu Estamos aqui ao pé da Estátua de Liberdade e da Torre Eiffel Estátua de Liberdade e Torre Eiffel mas em Paris a Torre Eiffel está a toda a liberdade é tudo a mesma imagem e aí está um ginásiozinho E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Simpático. 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 Simp crowding. Simpático. 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 É para excecer este? Como é que me importa? Vai ser este talvez? Vamos lá ver se é este. Vamos para Veneza e como estou a ver é uma ilha. Estás a Veneza? Pois, estás a ver. Está a Veneza. Estão a ver, isto é os carros do Isto aqui. Isto é a praça de São Marcos. É a famosa praça de São Marcos aqui. Não, é por meio. Uma ponte com comércio em cima. Feitas à mão. Aí temos ali um barco. Cargar e descargar. É isso. Antigamente era uma colónia de luprosos. Os ossos do dragão. São aqueles três ali que estão vendo aqui. Um, dois, três. Não dão conta de água eles aqui. É sempre agora correr dia e noite. É. Temos de tocar os dois no coração. Onde é que está o coração? Está do outro lado da arcada. Esta ponte. É onde se encontrava aqui prostitutas. Vinha para aqui para esta zona. Divisão do quê? Viu o pessoal ali tudo à batatada? Mas a divisão do quê? Até entre os grupos. Os grupos andavam aquela porrada aqui em frente a esta ponte. A ponte dos prisioneiros. Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta. E este é o barco Vaporetto. Que é aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. As águas do nosso são maiores do tamanho. Sim. Até o peixinho. Vamos lá a ver. A bola de chocolate ainda é para mim? É para ti. Ou para menos da Lúcia. Barato ou? Ainda bem que foi barato mas sim caro. Quanto é que é caro? Uma porcaria daquelas. 2 e 9. Para fazer dinheirinho. Entra-se aqui. E o que eu não presta. Pois, mas pois é isso. Paris, Torre Eiffel. Paulo. Lúcio. Bienvenuto à Veneza. Encontramos no Sarah. Estamos por Marrocos. Da Serra de Navade por Londres por Gibraltar. E na Ilha Terceira. Nas Berlindas. Mais buenassek. EMAILNAS EMAILNAS дate A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL